Boa noite, ganhar dinheiro todo mundo gosta, não é mesmo? Agora se há quem não deseje isso, certamente não está entre os vereadores de Campo Grande. Cada um deles ganha hoje 22 mil cruzados para participar de oito sessões por mês. Das extraordinárias convocadas mensalmente, apenas quatro podem ser remuneradas. Mas no país do drible e do jogo de cintura, há sempre quem dê um jeitinho para ganhar por fora. No caso dos vereadores que receberam a mais e nem pensaram em reclamar, isto é feito através de verbas de representação, subsídios, auxílio, transporte e viagem. Além de premiações, muita mamata, não? A soma total da dívida dos 24 parlamentares chega a nove milhões de cruzados. É bom lembrar que a maioria dos trabalhadores ganha cerca de oitocentos cruzados. O nosso cartunista Thomas Krause já está vendo uma fila diferente, que desta vez não é nem da carne nem dos produtos em falta no mercado. Confira aí.